Segundona de jogos importantes na série B. Lá em Goiânia nós tivemos Vila Nova contra o Paysandu. O Vila Nova buscando consolidar dentro do G4. Já o Paysandu tentando sair da segunda parte da tabela. Tivemos também lá na Arena Condá em Chapecó, Chapecoense contra o Mirassol. A Chapecoense tentando sair do Z4 e o Mirassol tentando também se consolidar dentro do G4. Vamos falar um pouco de cada um desses jogos, mas antes disso eu já vou pedir para você curtir o nosso material, se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Lembrando que além de falar dos jogos, vamos falar também da classificação e também irei mostrar os gols aqui de cada uma dessas partidas. Então vamos começar com o jogo que teve em Chapecó, entre Chapecoense e Mirassol. Chapecoense com 19 pontos na busca de tentar sair do Z4 e o Mirassol que começou a rodada com 29 pontos. Sabe quem se deu melhor? Olha só, o time do Mirassol venceu esse jogo por 1x0. Inclusive o Mário Sérgio teve a oportunidade de sair à frente no placar, mas aí o Muralha fez uma grande defesa, né? E foi defesa mesmo, porque o Mário Sérgio não bateu mal e o Muralha foi buscar lá no canto direito dele. Já no segundo tempo, logo ali no início, adivinhem quem marcou, né? Quem marcou foi ele, Léo Gamalho. Gente, tem estrela, né? Justamente no jogo de estreia dele, o Léo Gamalho foi lá e marcou um gol. E não foi qualquer gol que já já vocês vão ver aqui. Ele fez um golaço. Resultado, assim, importantíssimo para o time do Mirassol. Resultado que colocou, né? De vez ali, de uma forma, vamos dizer assim, consolidada o time do Mirassol dentro do G4. O time do Mozart tá com moral, né? O time vem aí bem dentro do G4. E teve, né? O gol aí da estreia, né? Do Léo Gamalho. É sempre bom quando você traz reforço assim e ele já começa a corresponder. Não é novidade, né? O Léo Gamalho é um dos artilheiros. Na verdade, ele é o artilheiro histórico aí da Série B em atividade com 84 gols, se eu não engano. Então, a chance de dar certo aumenta, né? Quando tem um perfil desse aí igual o Léo Gamalho. Já no jogo em Goiânia, pessoal, nós tivemos aí Vila Nova contra o Pai Sandu. Aquele jogo cheio de clima, né? Principalmente por parte dos jornalistas do estado de Goiás. Esperava-se ali um clima de revanche que fosse criado pelos jornalistas. Não digo nem pelas torcidas, né? Acaba que inflama um ou outro torcedor. Mas foi mais pela imprensa goiana. Porque a final da Copa Verde o Vila perdeu e aí teve esse jogo aí da Série B. Mas na Série B, o time do Vila Nova vem bem melhor do que o time do Pai Sandu. O time do Vila Nova lutando ali pra se consolidar dentro do G4. Então, tinha a importância da vitória. E o Pai Sandu querendo sair ali das partes de baixo da tabela, né? Entrou nessa rodada com 23 pontos. E eles acabaram empatando. Mas foi um jogo que vale a gente comentar aqui, né? Antes do primeiro minuto, aos 30 e poucos segundos de jogo. Já ali o Cazares tocou para o Paulinho Boia. Que acertou, né? Um chute que acabou enganando ali o goleiro Denis Júnior. Não sei se foi um desvio. A gente vai ver aqui melhor o gol quando eu for mostrar pra vocês. E aí o Denis Júnior aceitou. O Denis Júnior goleirão do Vila Nova. E aí, já no primeiro tempo, o Júnior Todinho, após o Diogo Silva, goleiro do Pai Sandu, bater roupa ali. O Júnior Todinho foi e marcou o gol de empate. Aí, no segundo tempo, menos que 20 segundos, 15 segundos de partida. O Vila Nova foi lá e também marcou com o Alisson. Então, tinha um combinado nessa partida, né? Tinha que ter gol ali antes do 1 minuto de jogo. Loucura, loucura. Não sei nem historicamente se já teve isso antes. Primeiro tempo, gol antes de 1 minuto. Vamos colocar assim, né? Porque foi 30 e poucos segundos. E segundo tempo, também gol ali antes do 1 minuto de jogo. Só que um, no primeiro tempo, foi para o Pai Sandu. No segundo tempo, foi para o Vila. O Alisson marcou. E aí, o Alisson vira a partida, né? E o Vila com mais volume de jogo. O Vila chegou a ter aí 52% de posse de bola contra o Pai Sandu com 48% de posse de bola. O Hélio dos Anjos, na minha opinião, demorou bastante a mexer no time. Quando mexeu, né? As substituições causou um certo efeito positivo para o time. E aí, meus amigos, o Juizão foi lá e deu 7 minutos. E eu vou destacar aqui nessa partida a quantidade de cartões amarelos aqui para o time do Pai Sandu, né? Antes de falar ali do gol do Papão. Casares, João Pedro, Leandro Vilela, Carlão, Paulinho, Boia, Kevin e também o Robinho. Todos esses tomaram cartão amarelo ali do Papão. No time do Vila, tivemos dois cartões amarelos. E aí, o jogo, né? No último minuto, o Robinho bateu o escanteio. Ele até deu uma bitoca, ó. Na bola, a senhora bateu o escanteio. No escanteio, não foi gol. A bola voltou. E aí, ele mais uma vez faz o cruzamento. E aí, o Lucas Maia sobe para marcar o gol. Que loucura, né? Papão, no último minuto, acaba ali empatando a partida. Então, por ser em Goiânia e pela conjuntura da partida, Para o time do Vila. Foi aquele empate com sabor de derrota, né? Podemos dizer assim. Até porque a vitória colocaria o Vila bem na classificação. O Vila está no G4, conforme já já nós vamos ver. Mas, está ali na última colocação do G4. E o Paissandu, o empate levou o Paissandu A dar uma pequena distanciada ali da zona do rebaixamento. Ainda não está no ideal, é claro. Até porque, ambos os times, se nós formos olhar, Ambos os times não vêm bem na competição. Então, eles seguem. Eles seguem sem vencer. Se nós formos olhar aqui, o Vila Nova já está aí a 4 partidas Sem saber o que é vencer. E o Paissandu a 3 partidas sem saber o que é vencer. Nada bom, né? Para os times, então. Mas, esse empate representou o Vila Nova entrar dentro do G4. Está ali com 30 pontos. E, também, para o Paissandu, representou ele dar uma afastadinha aqui do Z4. Tá, pessoal? Primeiro time aqui do Z4 é a Chapecoense, com 19 pontos. E aí, vem o Papão com 24 pontos. Então, a distância aí de 5 pontos do Z4. Então, pelo contexto da partida, foi um resultado interessante, né? Para o Paissandu. Já para o Vila, não, né? O time do Vila Nova empatando dentro de casa. Mas, o que chama a atenção é que, ó. Dentro de casa, o Vila Nova é o líder da Série B com 24 pontos. Na verdade, ia chegando a 26 pontos, né? Mas, aí, não deu. Então, ficou ali fechando o turno com 7 vitórias e 3 empates e nenhuma derrota. Se a campanha do Vila fosse um pouco melhor fora de casa, estaria bem melhor. Vila só ganhou uma partida aí fora de casa, né? Então, esse resultado aqui foi mais um empate para o time do Paissandu. O time do Paissandu já chega aí a 9 empates na Série B. Não é mais o time que mais empatou, porque tem o Brusque e também tem o time do América, que também tem 9 empates. Então, esses foram os resultados de segunda-feira. Vamos ver agora os gols da Bezona, né, pessoal? Vamos ver, então, o gol logo ali nos primeiros segundos de jogo. Casares toca para Paulinho Boia, que corta para o meio e caixa. Tá? Então, esse é o jogo, claro, do Vila Nova contra o Paissandu, conforme vocês estão vendo. Já, já, nós vamos ver o golaço do Léo Gamalho lá no outro jogo. E aí, o Vila Nova foi buscar o resultado, o Júnior Toddynho foi lá e fez o gol. Acho que o Igor Henrique chutou, o Diogo Silva soltou. E aí, o Júnior Toddynho, critério do treinador, tá? Fazer com que ele começasse jogando nessa partida. Então, mérito aí do Luizinho Lopes. E aí, depois, o Alisson bateu, o Diogo Silva não conseguiu segurar ela e ela foi dormir lá dentro da rede, ó. Gol. Ainda teve uma bola na trava do Alisson, uma jogada bem parecida. E aí, no último minuto aí, ó, o Robinho cruza e o Lucas Maia fez. Olha o tapa do Robinho, aquele tapa consciente, né? Então, esse é o 2x2 da partida para o Vila Nova, Júnior Toddynho e Alisson para o Paissandu, Lucas Maia e Paulinho Boia. Ou melhor, Paulinho Boia e Lucas Maia. Já no jogo entre Chapecoense e Mirassol, nós vamos ver aí o golaço do Léo Gamalho. Olha que gol de quem sabe, né? Ó, antecipou o zagueirão. Toma, Kavik, olha. Kavik, olha o zagueirão. É o goleirão da Chapecoense. Olha lá, ó. Antecipou, ó. Hum! Ele já bate sabendo que vai tirar do goleiro. Que que é isso, cara? Eu sou um fanzaço do Léo Gamalho. Joga muita bola, né? Eu não sei como que esse homem estava desperdiçado lá sem jogar lá no time do Vitória. Como que nenhum time, principalmente da Série B, porque ele é um dos maiores... Ele é o maior artilheiro em atividade hoje da Série B. Se eu fosse diretor, ele estaria no meu time. Era o Léo Gamalho e o resto, né? Formando o meu time aí. Porque o homem faz gol. E Série B é justamente isso. É um cara de porte físico, referência lá na frente. O meio campo forte, pressão. E é isso. Beleza, pessoal? Então, esses foram os resultados dos jogos de segunda-feira. Na terça-feira, temos o jogo que fecha, né? Esses jogos de ida, esse primeiro turno da Série B. Que é o jogo entre Ceará contra o Guarani. Onde cada um pode chegar. Só pra gente fazer um resumo aqui. O time do Ceará está justamente ali na oitava colocação com 26 pontos. Pode chegar a 29 e pode colar na turma do G4. Já o time do Guarani é o Lanterna, né? O Lanterna ali com 11 pontos. Se quiser uma reação, tem que ganhar o quanto antes. Essa é a realidade do time do Guarani. Agora, né? Com o comando técnico do Alan Al, né? Depois que demitiu o pintado. Beleza, pessoal? Se você quer saber tudo sobre Série B. Você não pode deixar aí de acompanhar o nosso trabalho. Eu me chamo Fernando Bastos. Falo aqui do Tabela On. E você é muito bem-vindo por aqui. Então, curta o nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal. E também não deixem de ativar o sininho e compartilhar aí nos seus grupos. Combinado? Tamo junto e até o próximo vídeo.